Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Bom galera, hoje nesse vídeo eu vou fazer aqui um teste de câmeras no Galaxy S23 normal, tá? Bom, eu já fiz review desse smartphone, tá? E na minha review eu disse que ia fazer um vídeo dedicado apenas para falar das câmeras do S23. E é o que eu vou fazer hoje nesse vídeo, tá? Só que não vai ser assim uma review completa das câmeras. Vai ser apenas um vídeo simples em 4K a 30fps, tá bom? Vai ser o padrão aqui desse teste, tá bom pessoal? Então eu vou fazer em outros vídeos testando em 4K a 60, em 8K também, tá? No modo HDR, tá bom? Então eu vou fazer um vídeo separado, tá? Porque eu acho que vai ser melhor e vai ficar não tão longo assim, tá bom? Eu acho que vai ficar melhor desse jeito, tá bom? Então eu estou filmando aqui no momento em 4K a 30fps com a câmera frontal, tá bom pessoal? E essa é a qualidade que vocês estão vendo, cara. Qualidade absurda, né pessoal? Olha só essa qualidade incrível, né? Esse HDR, essas cores, tá? Então, cara, frontal aí sensacional, tá? Bom, uma coisa que eu amo nesse smartphone é o seu autofoco aqui na câmera frontal. Então, o que que é isso galera, autofoco? Bom, normalmente em aparelhos como os iPhones, né? Agora os mais novos, né? Como o 14 Pro, o 15 Pro, tá? Eles vêm com essa feature também, tá? Mas antes, eles são com o foco travado na câmera frontal. Ou seja, a câmera não foca. Então se você aproximar objetos, como eu vou fazer aqui agora, ó. Olha só isso galera. Ele consegue focar, tá? Olha só, eu estou bem próximo aqui da câmera frontal e ele consegue focar. Isso de forma instantânea, tá bom? Então galera, essa é uma feature que não é qualquer smartphone que tem, tá bom? E de forma rápida sim, cara. Porque ele tem essa tecnologia de dual pixel, que é o mesmo que está presente lá no Galaxy S10 de 2019, cara. Olha só que bizarro, né pessoal? Então, cara, isso aqui é muito incrível, tá? Olha, eu estou bem próximo aqui do meu rosto, tá? Eu posso aproximar bem mais, ó. Olha só isso, cara. Que bizarro, né pessoal? Qualidade incrível. Deixa eu pegar aqui uma plantinha para tentar mostrar para vocês, ó. Uma plantinha aqui bem pequenininha, tá? E olha só isso, cara. É claro que eu estou exagerando muito, né? Porque, cara, é uma coisa bem pequenininha, tá? Mas olha só que ele... Cara, ele está conseguindo focar muito bem nessa plantinha, cara. Olha só que algo bizarro, né pessoal? Então, vamos supor aí que você queira mostrar algum produto no seu canal, né? Na sua rede social. Cara, você vai conseguir fazer isso tranquilamente no S23, tá? Olha só, cara. Mano, isso aqui é algo bizarro, cara. Bizarro mesmo. E bom, galera. Eu consigo aqui trocar de lente enquanto a gente grava. Eu estou filmando aqui com a câmera frontal e eu posso trocar aqui para a câmera principal, tá? Então, eu vou fazer isso agora. Olha, galera. Troquei aqui para a câmera principal. Lembrando, galera, vai ser padrão aqui 4K 30fps, tá pessoal? Olha, vou testar aqui o foco também, tá? Olha, o foco dele é bem rápido, tá bom? Bem rápido mesmo. Cara, a qualidade aí é sensacional, tá? As cores aqui estão bem bonitas. E eu posso trocar aqui também para a câmera grande-angular. Troquei aqui para a câmera grande-angular, tá? Para vocês verem aí como é o campo de visão, né? Cara, sensacional. Bom, essa câmera aqui infelizmente não tem alto foco, né? Igual nós temos aí no modelo Ultra, tá? Então, infelizmente aí não tem como a gente fazer um efeito macro, né? Mas, cara, a principal já tem um foco bem interessante de perto, tá? E eu acho assim que o foco da câmera principal é muito bom, tá bom? Sensacional mesmo, pessoal. E bom, nós temos aqui a outra lente, né? A terceira lente aí de zoom ótico de 3X, tá? Então, ó. Eu aproximo aqui com o 3X, ok? E é bem interessante que dá para você fazer uns efeitos bem legais aí, né? Deixa eu aproximar aqui de uma plantinha. Ó. Essa plantinha aqui é muito pequenininha, cara. Olha lá, ó. Consegui focar nela, tá? Ó, esse aqui é 1X e 3X, tá? Vamos ver até onde ele consegue aproximar, ó. Eu consigo ir até em 12X, tá, pessoal? A imagem até que não fica tão ruim assim, tá? E é isso, né, galera? E bom, pessoal, eu quero fazer o teste aqui com a câmera grande-ugular apontado para mim para ver como é que fica, tá? Então, eu não sei como é que está, porque eu não estou vendo, né, como é que está a imagem. Então, isso aqui é um teste bem legal também, tá? Para a gente fazer, porque tem muita gente que gosta de fazer esse tipo de vídeo, né? Usar a câmera grande-ugular apontado para a gente. Então, o que eu percebo é que a grande-ugular, galera, tem uma estabilização melhor, tá? Por quê? Porque é apenas digital, né? Na câmera principal, galera, ela tem duas estabilizações, tá? Olha o mato aqui grudando em mim, cara, olha o cheiro de espinho. Bom, é... o que eu estava falando? Bom, a câmera principal, ela tem duas estabilizações, tá? Ela tem uma estabilização ótica de imagem, que é uma estabilização física e a estabilização digital, que é igual nós temos na grande-ugular, tá? Só que na grande-ugular, o software consegue aproveitar mais, né, a estabilização digital, tá bom? Então, parece que sempre é melhor a estabilização se a gente for comparar com a câmera principal, tá, pessoal? Então, não sei como é que tá, ok? Enfim, é isso. E bom, pessoal, eu vou finalizando esse vídeo por aqui, tá? É... eu vou terminar aqui de fazer esse modo vídeo em retrato aqui com a câmera de 3x, tá? Olha só que efeito bacana, pessoal. Olha só que coisa maravilhosa, né? Um efeito aí bem bacana, tá bom? A gente consegue filmar em até 4K a 30fps, tá bom? Então, aqui dá pra gente mudar aqui, né? Dá pra gente diminuir o foco, aumentar, tá bom? Então, é bem legal, tá? Dá pra você fazer aí um efeito bem bacana, tá? E olha só a qualidade incrível, né, pessoal? Muito top mesmo, tá? E é isso, galera. Vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês gostem, tá bom? Deixa sua opinião nos comentários. E é isso, galera. Valeu. Fui! E é isso, galera.